será aprovada e solicito aos senhores deputados que a subscrevam. A sessão está suspensa. 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 da matéria. As instituições consultadas manifestaram contrariamente à aprovação da proposta. A Codemiga informou que os municípios ao longo de vários anos não souberam nem buscar a preservação, conservação e os sustentados ativos do Estado. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, por sua vez, argumentou que a proposição colide frontalmente com o artigo 35, inciso 1, 2 e 3 da Lei Federal nº 9.985, 2.000, que regula o uso das taxas de visitação de outras rendas, decorrendo a arrecadação, serviço, atividade, provas, unidade e conservação. Ponderou também que já existe fonte de recursos que contemplam percentuais destinados aos municípios quando eles possuem parques estaduais em seu território, ICMS Ecológico, ICMS Turístico, no termo da Lei nº 18.030, de 2009. Portanto, o nosso parecer é pela anti-juridicidade, inconstitucionalidade e legalidade desse projeto. Em discussão, em votação, senhores deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontram, aprovado. Projeto de Lei nº 4.318, de 2017, em primeiro turno, dispõe sobre os recursos oriundos do encontro de contas entre o Estado de Minas Gerais e União. De autoria, deputado Lafayette Andrada, relator, deputado Leonidio Bolsas. Esse projeto de lei, o deputado Lafayette Andrada, visa que, no caso, é claro que a Lei Candir, tão discutida e que deveriam existir recursos aí de dívida, do encontro de contas entre o Estado e a União, ele está aqui determinando, nesse projeto de lei, que, no caso de haver um crédito, que esses recursos advindos da Lei Candir, que eles sejam distribuídos na mesma, de acordo com o que manda a Constituição Federal, em relação ao VAF, seria 75% dos recursos, ficariam com o Estado e 25% com os municípios. Mas, dos municípios, a lei determina que 75% é de acordo com o VAF, o valor adicionado fiscal, e 25% de acordo com o que dispuser a lei estadual. No caso, a lei estadual, nós temos aqui, aquela distribuição que se faz pela Lei 2009. Então, em face disso, que são fazendo com que esses recursos sejam distribuídos de acordo com a Constituição Federal e com a Lei Complementar Federal 63 e com a Lei nº 18.030, 2009, o nosso parecer é pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade desse projeto de lei. Em discussão. Em votação. Os senhores deputados com a própria, permaneço como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei nº 4.566, 2017, em primeiro turno, acrescendo parágrafo ao artigo 2º da Lei nº 12.971, de 27 de julho de 1998, que torna obrigatória a instalação de dispositivos de segurança nas agências e nos portos de serviço das instituições bancárias e financeiras. De autoria, deputado Sargento Rodrigues. Relator, deputado Leonidio Bolsas. Esse projeto, 4.566, pretende estabelecer o dever das empresas de banco disponibilizar em tempo real as imagens internas e externas captadas pelas câmaras de segurança, instaladas nas agências e pós-bancários, a Polícia Militar de Minas Gerais, na forma do regulamento a ser editado pelo Poder Executivo. Para tanto, a proposição pretende acrescentar dispositivo à Lei nº 12.971, de 98, que torna obrigatória a instalação de dispositivos de segurança nas agências e nos postos de serviço das instituições bancárias e financeiras. Desde logo, é de se lembrar que a Constituição Federal estabelece, por um lado, que a segurança pública deveria o Estado brasileiro, cuja realização demanda a atuação dos diferentes entes federados. As agências e postos de atendimento das empresas que exploram a atividade de banco devem obedecer à Lei Federal 7.102, de 83, que dispõe sobre a segurança em estabelecimentos financeiros, estabelece normas para a Constituição, funcionamento das empresas particulares, que exploram serviços de vigilância, transporte de valores e da outras providências. Nos termos do artigo 2º dessa lei, os bancos devem adotar equipamentos elétricos, eletrônicos e de filmagens que possibilitem a identificação de suspeitos de assaltos. Além disso, a lei determina que todos os estabelecimentos bancários são obrigados a submeter à Polícia Federal um plano de segurança para que possa funcionar. Com o mesmo fim, a Lei nº 12.971, de 1998, torna obrigatória a instalação de dispositivos de segurança nas agências e nos postos de serviço das instituições bancárias e financeiras. Essa norma foi alterada em 2012 para incluir entre os equipamentos obrigatórios nas agências bancárias as câmaras de vídeo internas e externas, com armazenamento de imagens por 30 dias. Dessa forma, percebe-se que já é obrigatório no Estado o vídeo monitoramento interno e externo dos estabelecimentos bancários. Daí conclui-se pela legitimidade condicional da proposição em apreço. Finalmente, ressaltamos a subsidiariedade da atuação das empresas que exploram a atividade banco na promoção da segurança pública no Estado. As imagens coletadas pelas agências bancárias deverão ser disponibilizadas em tempo real à Polícia Militar de Minas Gerais, órgão a qual a Constituição Federal otorgou a preservação da ordem pública e o policiamento ostensivo na busca da prevenção ao crime. Em fase do exposto, opinamos pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade deste projeto de lei nº 4.566, de 2017. Em discussão. Em votação. Senhores deputados, que o aprovam. Permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei nº 4.643, de 2017, em primeiro turno. Altera a destinação do imóvel que trata a lei nº 15.566, de 27 de dezembro de 2006, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Pavão o imóvel que especifica e altera o prazo para cumprimento da destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º da referida lei. Autor, deputado Leonidio Bolsas. Como sou autor desta proposição, passo a presidência para o deputado vice-presidente Elita Quínio, ao mesmo tempo em que designo como relator o deputado Bonifácio Mourão. Com a palavra, o relator, o deputado Bonifácio Mourão. Senhor presidente, nós estamos pedindo diligência no termo do artigo 300º do Regimento Interno, seja a proposição encaminhada à Secretaria de Estado da Casa Civil e de Relações Institucionais e à Prefeitura Municipal de Pavão para que se manifestem sobre as alterações pretendidas. Pedir diligência, senhor presidente. Em votação, o requerimento de diligência. Senhores deputados, com a própria permanência como se encontram, aprovado. Retorna a palavra o presidente Leonidio Bolsas. Projeto de lei 4.736 de 2017, que institui o plano estadual de enfrentamento à pobreza no campo de Minas Gerais. Autoria, governador Fernando Pimentel, relator, deputado Leonidio Bols, vou fazer uso do prazo regimental para emissão de parecer. Projeto de lei 4.817 de 2017, em primeiro turno. Institui o PIB Verde. Autoria, deputado Agostinho Patrus. Relator, deputado Leonidio Bolsas. O projeto de lei de autoria do deputado Agostinho Patrus visa incluir, além dos critérios e dados tradicionalmente utilizados pela Fundação João Pinheiro para o calco do produto interno bruto, o patrimônio ecológico estadual. Segundo o autor, é nítida a tendência contemporânea introduzir indicadores inéditos para o caldo da sustentabilidade. Apesar de ser nobre a intenção do autor, o projeto dispõe efetivamente de uma ação que tem natureza administrativa, consistente na inclusão de critérios para caldo de PIB no âmbito do Estado. Portanto, o nosso parecer é pela antiridicidade, inconstitucionalidade e legalidade do mesmo. Em discussão. Em votação. Senhores deputados, com a prova, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 4.826 de 2017, em primeiro turno. Dispõe sobre o programa de descentralização da execução de serviços para as entidades do terceiro setor e da outras providências. de autoridade do governador Fernando Pimentel. Relator, deputado Elita Arquínio. Com a palavra, o relator. Então, fundamentação. A proposta em EPIR que cria o programa de descentralização da execução de serviços para as entidades do terceiro setor, com as seguintes diretrizes. Adoção de critérios que assumem padrão de qualidade na execução do serviço e no atendimento ao cidadão. Promoção de meios que favoreçam a eficiência dos procedimentos administrativos na prestação do serviço público. Adoção de mecanismos que possibilitem a integração entre os setores públicos do Estado, a sociedade e o setor privado. manutenção de sistemática de acompanhamento, monitoramento e avaliação das atividades envolvidas que permitam a avaliação sistemática dos resultados alcançados. Nos termos do artigo 2º da proposição, o programa será materializado pela parceria entre o Estado e as entidades qualificadas como organização da sociedade civil de interesse público, OCIPE, como organização social, OES, e como serviço social autônomo, SSA. Caberá à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, o CEPLAG, a coordenação das parcerias com OCIPE e OES, e a Secretaria de Estado de Governo, SEGOV, a coordenação das parcerias com o serviço social autônomo. O título 2º do projeto abrange o artigo 5º a 52º da proposição, contendo a regulamentação da qualificação de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, como organização da sociedade civil de interesse público e da instituição do termo de parceria. São as OCIPE e OES. Portanto, não há impedimento do ponto de vista de iniciativa com relação ao Estado. O governador pode tomar essa iniciativa. Aqui há uma fundamentação, e que já existe também no país e em outros estados, da mesma forma, não há impedimento pela legislação federal. E a fundamentação, aqui é um pouco longa, mas não há óbice a essa iniciativa, e certamente vai disciplinar cada vez mais o atendimento ao público, esse tipo de iniciativa. Já existe esse modelo, essa fórmula de atender o público. Portanto, nós conclusimos, pelas razões expostas, bem fundamentadas, do ponto de vista jurídico, e da iniciativa, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto 4.826. Em discussão. Em votação. Senhores deputados que aprovam o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 4.838, de 2017, em primeiro turno. Dispõe sobre os critérios para atendimento de acidentes e emergências ambientais em ferrovias, rodovias, estradas e suas adjacências, envolvendo produtos e resíduos perigosos no Estado e da outras providências. De autoria, do governador Fernando Pimentel. Relator, vou designar o deputado João Vítor Xavier, indaga o mesmo se está em condições de emitir seu parecer. Condições, senhor presidente. Presidente, te agradeço a oportunidade de relatar esse importante projeto. Quero aqui também trazer o agradecimento de toda a equipe de jornalismo da Rádio Tatiaia, ao governador Fernando Pimentel, pela sensibilidade de abraçar essa bandeira, à vossa excelência pela agilidade na colocação desse projeto em pauta, para que possa ser votado ainda no final do ano. E agradeço também, peço ao deputado André Quintão, que leve nosso agradecimento à liderança de governo. Esse projeto, senhor presidente, é fruto de uma bandeira antiga da Rádio Tatiaia, que, ao longo da cobertura jornalística, percebeu, deputado Mourão, a gravidade da falta de uma legislação adequada para os acidentes rodoviários no Estado de Minas Gerais. O senhor, quando está voltando de Valadares, na nossa sofrida 381, deve inúmeras vezes ter passado por isso, quando tomba uma carga química no Estado de Minas Gerais, e essa carga, às vezes, demora 24, 48 horas para ser retirada, e a estrada fica parada por esse prazo. Estudando o assunto, buscando informações sobre o assunto, a equipe de jornalismo da Rádio Tatiaia pôde perceber que, em São Paulo, há uma legislação correlata, que serviu de início para o estudo e o trabalho dessa proposição, em que as empresas de transporte de cargas ficam obrigadas a ter assistência técnica com empresas no Estado de Minas Gerais, o que vai facilitar o serviço de manutenção e liberação da rodovia. Quero aqui agradecer ao corpo técnico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, ao corpo técnico da Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas, ao corpo técnico da Assembleia, polícia militar, corpo de bombeiros, defesa civil, todos que se empenharam para a construção desse projeto, que tem sido feito aqui na Casa a várias mãos, várias secretarias, vários órgãos do Estado que se empenharam, e o corpo técnico também da Assembleia, para que essa proposta fosse enviada para a Assembleia Legislativa e para que agora pudéssemos dar esse parecer do projeto de número 4.838, 2017, que é de autoria do governador do Estado, governador Fernando Pimentel. Eu destaco, senhor presidente, que foi construído um substitutivo, substitutivo de número 1, fazendo apenas algumas adequações técnicas e constitucionais ao projeto, mas que em nada impede que sua essência primordial seja mantida, e dentro disso opinamos pela juridicidade e constitucionalidade desse projeto. Mais uma vez, agradecendo a vossa excelência, a diligência, a velocidade, a presteza para pautar essa matéria. Em discussão, para ser emitido pelo deputado João Vítor Xavier. Em votação, senhores deputados que aprovam o parecer, permaneço como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 4.844, 2017, em primeiro turno, dispõe sobre a sessão de direitos creditórios originários de créditos tributários e não tributários do Estado. De autoria do governador Fernando Pimentel. Relator, deputado Leonidio Bolsa. Bom, parabéns. Essa proposição autoriza o Poder Executivo a ceder onerosamente direitos originários de créditos tributários e não tributários, os quais tenham sido objeto de parcelamento administrativo e judicial, inclusive, quando inscritos em dívida ativa, a pessoas jurídicas e direito privadas e a fundos de investimentos regulamentados pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Na justificação que acompanha a proposição, o governador informa que a medida tem por objetivo adequar a legislação estadual ao projeto de lei federal que altera a lei nº 4.320, de 64, para dispor sobre a sessão de direitos creditórios originários de créditos tributários e não tributários dos entes da federação, e ainda que, considerando a situação fiscal que o Estado se encontra, julga-se de extrema importância manter-se alinhadas movimentações da União que visem garantir aos entes federados meios de continuar executando suas políticas públicas sem prejudicar o cidadão, motivo pelo qual apresenta referido o projeto de lei na expectativa de que, qual logo a legislação federal seja alterada, seja possível ajustar à legislação estadual. Em relação aos aspectos aos quais a comissão deve se manifestar, verificamos que a matéria se insere no domínio de competência legislativa estadual. Verificamos que as questões atinentes ao equilíbrio orçamentário do Estado seriam matéria de iniciativa legislativa privativa do governador do Estado, posto que tanto a definição, bem como a aplicação ou condições para alocação de recursos são atribuições típicas do Poder Executivo, detentor da competência constitucional para promover a organização administrativa do Estado. Ressaltamos que o projeto de lei federal nº 204, 2016, que atualmente tramita no Congresso Nacional, cujo objetivo é alterar a lei federal nº 4.320,64, autoriza e regulamenta operações de cessão de direitos creditórios inscritos ou não em dívida ativa pelas três esferas de governo, conferindo maior segurança jurídica a tais operações. Observamos, finalmente, que a adequação do conteúdo da proposição será analisada no momento oportuno pelas comissões de mérito competentes. Portanto, concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade desse projeto de lei. Em discussão. Para discutir. Para discutir, com a palavra o deputado Bonifácio Moro. Serei rápido, senhor presidente, nós vamos votar favorável, mas só para mostrar, mais uma vez, que a oposição está procurando ajudar o governo naquilo que acha que é indispensável. A oposição tem plena consciência da crise financeira que o Estado vive e que os municípios vivem em condições ainda mais sacrificantes, mas vê que esse projeto que tem parecer favorável a vossa excelência, que ele estende o benefício não só aos créditos tributários, mas também aos créditos não tributários, o que não é muito comum, mas já vem acontecendo, inclusive alguns municípios já têm procedimentos semelhantes. nós já votamos favorável à aprovação do projeto 4.705, que autoriza o governador a renegociar a dívida de minas com o governo federal em termos de aditivos a leis federais existentes e que vai, com certeza, ajudar o Estado, o Estado que está pagando cerca de 400 milhões de reais por mês de dívidas à União, com este benefício que nós votamos, que é o 4.705, cairá a parcela para cerca de 250 milhões de reais, o que beneficia o Estado em termos de 150 milhões a mais nos cofres do Estado. Isso, com certeza, o governador fica na responsabilidade também e na obrigação de aplicar nas regiões tributárias, nos espaços prioritários que o Estado precisa aplicar, a saber, socorrendo a saúde, a educação, socorrendo os municípios nos seus direitos com referência a receber o ICMS que é repassado pelo governo federal e não está sendo repassado pelo Estado, com referência ao transporte escolar e assim por diante. Então, nós estamos mostrando aqui que nós temos procurado ajudar, aprovar aquilo que é necessário, porque nós entendemos que é uma questão de Estado e não de governo. continuem em discussão. Em votação, senhores deputados que aprovam o parecer, permaneçam como se encontram, aprovado. Segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário da Assembleia. Projeto de lei 1812-2015 em turno único, declara de utilidade pública a Associação Soneca Futebol Clube, concedo o município de Serrania. De autor do deputado Antônio Carlos Arantes, relator, deputado Luiz Humberto Carneiro. Na sua ausência, redistribuo a matéria, evoco a relatoria e vou apresentar o parecer, juntamente com o parecer do projeto de lei 4.435-2017, que declara de utilidade pública a loja Maçônia Estrela do Oriente, número 12, concedo no município de Mariana, de autoria do deputado Tiago Cota, e que o relator também era o deputado Luiz Humberto Carneiro. E, por fim, também vou apresentar o parecer ao projeto de lei 4.660-2017, que declara de utilidade pública o Fórum de Desenvolvimento Rural Sustentável de Tarumirim, concedo no município do deputado Mirim, de autoria do deputado Selim do Sintroncel, em que o relator original já era este presidente. Portanto, o nosso parecer para esses três projetos, cada um por sua vez, eles estão todos seguindo as determinações legais e são todos, não vejo nenhum óbvio a tramitação de nenhum deles, concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade dos mesmos. Em discussão, os pareceres, cada um por sua vez. Em votação, os pareceres, cada um por sua vez. Senhores deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados. Com a palavra, o deputado Bonifácio Mourão, relator do projeto de lei 4.464-2017, em torno único, que declara de utilidade pública a PAC, Associação de Proteção e Assistência às Condenadas Femininas de Uberlândia e Região, Conselho e Município de Uberlândia. De autoria, deputado Leonidio Bolsas, relator, deputado Bonifácio Mourão. Mas vou passar a presidência ao vice-presidente, doutor Elita Aquini, já que sou o autor deste projeto. Vou ligar para ele. Ele. É você que tem que presidir. Ah, peraí. Então, peraí. Esse aqui é. É o último. É o último. 4.464. Só põe discussão. 4.464. É em discussão, o parecer? Não, não tem parecer, não. Peraí. Passa a palavra ao relator Bonifácio Mourão. Senhor presidente, ao examinar este projeto, nós percebemos que ele reveste as exigências legais aqui citadas. Isto é, ele é a entidade dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e a sua diretoria é formada por pessoas idôneas e não remuneradas. Por isso, o parecer é favorável. Em discussão, o parecer. No orador inscrito, encerra-se a discussão. Em votação, os seus deputados com a própria ministra, como se encontram, aprovado, retorna a palavra ao presidente Leonidio. Terceira fase da ordem do dia. Sobre a mesa, requerimentos formulados pelos relatores do projeto de lei 4.735-4.848-2017 aos respectivos autores, para que os projetos sejam instruídos com a documentação necessária à sua tramitação. Na ocasião, avoca a relatoria do projeto 4.848-2017. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Senhores deputados, que os aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados. Indago, senhores deputados, se alguma matéria é mais a ser apresentada nesta terceira fada da ordem do dia. Não havendo cumprido a finalidade desta reunião, a presidência agradece o presenso e os senhores parlamentares. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária de amanhã às 10h30, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Presidente, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado.